Bom dia a todos. Hoje, manhã de domingo, para nós continuarmos o nosso estudo das leis morais do Livro dos Espíritos. Então vamos só aguardar mais um segundinho até o pessoal entrar e aí vamos seguir com o nosso estudo de hoje. Nós tínhamos combinado no nosso último encontro que conversaríamos sobre a lei de reprodução. Então já analisamos as características das leis morais, já analisamos a questão das qualidades, por assim dizer, das leis morais, a questão do bem e do mal. E analisamos em dois estudos a lei de adoração e seguindo a sequência, óbvio, do Livro dos Espíritos, nós hoje vamos conversar sobre a lei de reprodução. Acho que já temos um número de pessoas que nós já podemos começar, né? Eu tentei, eu disse no último encontro nosso, o problema do Face, né? Eu tentei melhorar a velocidade, parece que deu certo. Então tá dando pra som e imagem estarem bons também no Facebook, né? E aqui no Instagram, creio também que esteja bom o som, né? Então vamos, vamos seguir, né? Só organizar aqui um pouquinho a tela. Um momentinho. Ok. O Tiago Castro pergunta aqui se não haverá live no Face. Sim, Tiago, eu estou com a live também no Face, tá? Tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, estou com a live, tá? E posteriormente vamos subir pro YouTube, né? Conforme a gente havia falado. Estou também gravando pra subir depois pro YouTube, ok? Então vamos trabalhar um pouquinho. Já temos um número bom de pessoas e o tempo no Instagram, ele é limitado, né? Só uma hora, então nós temos que aproveitar bem o tempo, né? E hoje, então, vamos conversar, vamos ler, analisar as questões do Livro dos Espíritos que estão no item 3 do capítulo 4 do Livro 3º das Leis Morais, justamente hoje, sobre a lei de reprodução. É interessante Kardec dividir essas leis morais, né? Como ele coloca em 10 estruturas, lógico que é uma forma didática, e ele trata, né? De lei de adoração, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei do trabalho, lei do progresso, lei de igualdade, lei de justiça, amor e qualidade, ou seja, são 10 estruturas que ele propõe e nós vamos perceber que lidam com o nosso dia a dia, né? Todas essas estruturas. Um ponto que nós... Me trouxeram uma água aqui pra aliviar, né? Um ponto que nós precisamos sempre observar quando analisamos qualquer texto é o contexto no qual ele foi escrito, em que época foi escrito, em que cultura foi escrito, porque o texto reflete o pensamento da época. Aqui, a lei de reprodução, é importante nós contextualizarmos quando Kardec desenvolve esse raciocínio. Embora o Livro dos Espíritos, a primeira edição, tenha sido editada em 1857, o livro foi feito uma segunda edição, 62, mas foi feita uma segunda edição totalmente reformulada. Pra se ter uma ideia, a primeira edição tinha 501 perguntas somente, o Livro dos Espíritos, que é a de 18 de abril de 1857. A segunda edição, que pode-se dizer um novo livro, foi pra 1019 perguntas. Então, de 501 perguntas pra 1019. Então, é outra estrutura. E essa segunda edição já se dá na década de 60, no início da década de 60 do século de 19, 1862, mais ou menos. Mais ou menos, não, 1862. E aí há um contexto. Nós temos que observar que nessa época, 1862, já havia sido lançado o livro de Charles Darwin, que falava da evolução das espécies. Havia estudos de Darwin e havia estudos de Wallace, e Wallace correspondia com Kardec. Então, o contexto aqui da lei de reprodução vai se dar no bojo do efeito imediato do lançamento que revolucionou o pensamento no sentido da evolução, o lançamento do livro de Charles Darwin, A Origem das Espécies, que foi feito em 1859, o lançamento do livro. Então, 1862, início da década de 60 do século XIX, estava em voga essa ideia, uma novidade científica. Na época, estava em voga, então, essa novidade científica. E é no bojo, no contexto desse conjunto de pensamento que se dá a elaboração dessas perguntas. Aí sim, nós vamos perceber o contexto das perguntas. Só um detalhe, a Sônia Almeida, ela fala que no livro dos Espíritos dela tem 1.018 perguntas. Eu falei aqui 1.019. Não, não está errado, Sônia. Deixa eu explicar esse detalhe. A base da edição francesa do livro dos Espíritos, que você viu para a tradução, é justamente essa segunda edição. A questão número 1.011 não foi numerada. Ou seja, na tipografia da edição francesa, ficou 1.009, 1.010, 1.012, 1.013, saltou-se a numeração 1.011. Então, chegou ao número 1.019. Algumas editoras do Brasil, ao traduzir, o que elas fizeram ao editar os livros? Elas numeraram a 1.011. Então, ficou 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, chegou então a 1.018. Então, há editoras, por exemplo, a ID, a editora do ID, do Instituto de Difusão Espírita, fez esse trabalho. E o tradutor, que é Salvador Gentili, ele explicou isso, ele justificou porque ele adequou essa numeração. Então, não é uma mudança de questões, é uma mudança na numeração. Então, há editoras que a última questão será 1.018. Há editoras, a maioria, que a última questão será 1.019, porque houve essa, aspas, correção tipográfica. Por isso que dá essa diferença. Fechando parênteses, voltemos ao assunto. Bom, então é nesse contexto do século XIX, pós-lançamento do livro de Charles Darwin, que foi a origem das espécies, é que Kardec desenvolve esse raciocínio. Daí nós vamos entender por que das perguntas que ele coloca aqui. A questão 686, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Lógico, estamos tratando de leis naturais, leis morais. Então, vem aqui dizendo, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E os Espíritos respondem, eu adoro esses adverbos que eles colocam nas respostas, né? Os Espíritos. Eles respondem assim, evidentemente, evidentemente, óbvio, está na natureza, acontece, é na natureza o processo reprodutivo, perpetuação das espécies, conservação no sentido de reprodução e perpetuação no sentido físico da palavra, no sentido material da palavra. E eu acho interessante essa forma adverbial que os Espíritos utilizam para responder perguntas assim, que eu não chamaria óbvias, mas perguntas do tipo, a reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? E eles respondem, evidentemente, sem a reprodução o mundo corporal pereceria. Então, estamos falando no contexto de vida material, estamos falando no contexto de vida orgânica, seja vegetal, animal ou ominal. Todo o contexto das perguntas, todo o contexto, então, dessas perguntas, se dará na ideia de vida material, vida orgânica, melhor dizendo. O contexto aqui, embora tenhamos uma pergunta que leve ao contexto espiritual, o contexto das perguntas refere-se, então, à vida orgânica. E volto a dizer, dentro do bojo, daquele momento que as pessoas tinham uma grande novidade científica, que era o lançamento do livro Origem das Espécies de Darwin, que se deu em 1859. E Kardec desenvolve esse raciocínio de 1860 à frente, para essa edição de 1862. Então, vem a pergunta, evidentemente, a lei da reprodução, a lei natural, óbvio. E a questão seguinte, 687, se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? É uma pergunta também dentro de um outro contexto, do pensamento malthusiano. Thomas Malthus, lá em 1793, final do século XVIII, ele desenvolveu a teoria que nós passamos a chamar, ou apelidar, de teoria malthusiana. Thomas Malthus, ele trabalhava a ideia, observando o crescimento populacional na época, final do século XVIII para século XIX, percebendo, quase que duplicando a população em um espaço curto de tempo, entre 5 e 10 anos, ele então desenvolveu uma preocupação. Ele era um clérigo e também do ramo da economia, lá da turma dos liberais, mas ele entendia, então, que haveria um estrangulamento, um momento de estrangulamento, em que a produção, a capacidade produtiva de alimentos seria menor do que o próprio aumento populacional. Seria o primeiro esboço demográfico feito. Então ele dizia que a população crescia em proporção geométrica. O que é proporção geométrica? Duplicações, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, ou seja, duplicando. Então ele dizia que a população crescia na progressão geométrica. E a produção, a capacidade de produção de alimentos, crescia na progressão aritmética. O que é progressão aritmética? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, duplicando. E a produção só subindo. Então ele entendia, Malthus, que haveria uma escassez de alimento numa proporção absurda, ou absurdamente grande, por causa dessa progressão geométrica do crescimento populacional e progressão aritmética da capacidade produtiva de alimentos. É nesse contexto também. Então pensemos. Ideia Malthusiana em voga, ideia Darwinista em voga. É nesse conjunto que saem essas questões. Que hoje talvez seriam poeris se pôssemos olhá-las no prisma atual. Por quê? Porque já temos todo o conhecimento desenvolvido dessa época pra cá. Mas para a época não. Significativamente importantes essas perguntas. E nesses contextos. Então aí ele pergunta, se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará o momento em que ela se tornará excessiva na Terra. Mais gente do que capacidade de alimentação, por exemplo. E aí os Espíritos respondem. E depois seguem a frase, não. Deus a isso provê. Mantém sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que apenas vê pelo ângulo, ou por um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. É como se eles dissessem, olha, Malthus não está pensando direito. O pensamento de Malthus não é tão correto assim. Porque está esquecendo do equilíbrio, da harmonia nas leis de Deus. Tudo harmoniza. As leis físicas são harmônicas. Então essa ideia dos Espíritos aqui é como se dissessem, não é bem assim, como vocês pensam. E existe uma harmonia. Deus mantém o equilíbrio em tudo. E é o que nós percebemos no andar dos anos, do século. Ou dos séculos, no caso Malthus, ou das décadas, no caso Kardec. Por que isso? Porque nós percebemos, então, que houve um aumento da capacidade produtiva, a produtividade de alimentos, técnicas novas, evoluções tecnológicas. E isso foi aumentando. E, por outro lado, a progressão geométrica da população também foi diminuindo. Ela não seguiu aquele ritmo do período século XVIII, de duplicar em períodos de 5, 10 anos. Mas em períodos de 50 anos, 60, 70 anos. Então foi havendo um equilíbrio. E aqui até abre um parêntese, para a gente pensar um pouco. Nós temos bilhões de espíritos, 20 e tantos bilhões de espíritos, na psicosfera terrestre. Sete bilhões, arredondando a conta, sete bilhões de alguma coisa, estamos aqui reencarnados. Os outros estão no mundo espiritual. E há uma alternância. Um vem, outro vai. Muitos vêm e poucos vão. Ou muitos vão e poucos vêm. Depende da circunstância. Mas, em tese, nós somos 20 e poucos bilhões de espíritos na psicosfera terrestre. Conforme nos fala Emmanuel, Dona Joana de Ângeles, são 20 e alguma coisa de bilhões de espíritos na psicosfera, encarnados e desencarnados. Então nós temos hoje na Terra sete bilhões. Se nós olharmos exercícios curtos, século XIX, por exemplo, as mulheres se casavam lá pelos 14 anos, mais ou menos. 13, 14 anos era o período do casamento feminino. Os homens se casavam lá pelos 16, 17 anos, mais ou menos. Eu lembro de minha mãe dizer, ela se casou com 19 anos, então ela disse, eu me casei muito velha, dizia ela. Ela se casou na década de 40, de 1940. Então ela disse, me casei muito velha. Mas era a característica. Pensemos um pouco. O período fértil, período fértil, feminino, óbvio, podemos dizer que é lá dos 13 anos até os 40, naquela época, né? Os 40. E, então, quando se casava com 14 anos, o período de casamento, o período da fertilidade era grande. Casando-se com 14 até os 40 a fertilidade, então havia a possibilidade reprodutiva dos 14 até os 40, mais ou menos. e aí, lógico, nós vimos, era muito comum ver famílias com oito filhos, dez filhos, doze filhos, né? Quando alguém se casava e perguntava assim, quantos filhos você tem? Ela dizia, eu tenho quatro. Ela falava, só. Eu tenho seis, só. Hoje, se alguém falar que tem quatro filhos, vai dizer isso tudo. Mas por quê? Foi mudando. E hoje, o que que acontece? Hoje, se casa, normalmente, lá pelos 30 anos. E essa fertilidade, digamos, ativa, utilizável, até os 40 e alguma coisa, 44, 45, diminuiu-se o tempo. Então, diminui-se também esse aspecto da reprodução. Naturalmente, isso foi acontecendo por questões sociais, demandas sociais. Século XVIII, as demandas sociais que levavam à maturidade eram menores do que hoje. As demandas sociais levam a um período mais longo para se desenvolver a maturidade. Maturidade psicológica, maturidade emocional, maturidade financeira, maturidade material. Então, essas coisas, as próprias condições naturais foram alterando. E essas alterações também foram refletindo nesse processo. E foram corroborando aquilo que os Espíritos responderam a essa questão 687. Quando disseram, então, Deus mantém o equilíbrio. Há uma harmonia no conjunto. Mas, muitas vezes, o prisma pelo qual olhamos não se dá para perceber essa harmonia. Então, pensemos bem nessas questões. Eu fiz apenas um exercício, um exemplo muito, muito, mas muito mesmo reducionista. Mas só para percebermos isso. Então, há uma certa harmonia na própria estrutura. As demandas sociais mais exigentes, a maturidade demorando um pouco mais a acontecer. E abro outro parêntese. Muitas pessoas dizem, ah, mas no passado as pessoas eram mais maduras, mais cedo. Não necessariamente. Porque, pensemos, lá no século XIX, ou que seja no início do século XX, o que a sociedade demandava para a maturidade de uma pessoa? Uma maturidade da mulher, por exemplo, a fecundidade, a condição de fertilidade, cuidar dos afazeres da casa, ser mãe, cuidar dos meninos, cozinhar alimentos. Era isso que se pedia lá atrás, lá no início do século XX. Ao homem, o que era pedido? Força física. Sei lá, cuidar de gado, bater pasto. O que é isso? Isso com 16 anos era possível fazer. Com 14 anos era possível fazer. E hoje? O que se pede à sociedade? Hoje? Muito mais do que isso. Hoje se pede uma interação social muito mais ampla. Então não quer dizer que se minha avó, que foi mãe, sei lá, aos 14, 15 anos, com a maturidade, vivesse hoje, com a mesma maturidade, ela seria adolescente hoje, do mesmo jeito dos outros. Porque as demandas sociais são completamente diferentes. Hoje exige muito mais. Hoje a resposta que nós damos para as demandas sociais demanda também maior tempo de vida, ou seja, uma idade um pouco maior. Então não podemos analisar a maturidade cronológica. Nós temos que avaliar a maturidade social. Uma maturidade social, o mundo pede mais coisas e exige mais tempo, mais idade, para que se desenvolva. Naquela época, a pessoa com o quarto ano de escola, quarto ano de grupo, que na minha época eu chamava, chamávamos de grupo, era suficientemente capacitada para lidar com a sociedade. Porque as operações necessárias aprendia-se até os quatro anos. Mas hoje, até os quatro anos de grupo, hoje, hoje a demanda social é muito maior. Hoje a demanda social, com mesmo se os meus pais, lá, sei lá, meus avós, que naquela época, com o quarto ano de grupo, sabiam muito, se hoje, com o mesmo quarto ano de grupo, daquela época, eles aqui estivessem, não saberiam nada também. Por quê? A demanda social aumentou. Não é que nos tornamos imaturos. é que as sociedades, a complexidade social, exige maior nível de maturidade. Então não podemos dizer que, da época com 14, hoje com 30, era a mesma maturidade. Não. 14 para aquela época, era possível uma maturidade social. Hoje não. Então é esse ponto que precisamos observar. E não olhar. Porque há um erro, que a gente chama na historiografia, de falácia historiográfica. O que é uma das falácias historiográficas? Olhar o passado com olhos do presente. Não podemos. Precisamos nos transportar para o contexto da época. Para fazer a análise mais apropriada ao fato, na época da sua ocorrência. E não com os conceitos e critérios e culturas que se tem na atualidade. Então, apenas esse parêntese. E aqui um outro ponto. Por outro lado, as crianças hoje, diz aqui uma amiga Silvana, dizendo, as crianças hoje já nascem mais experientes. Bom, aí é o prisma da espiritualidade. Exato. Kardec trabalhou isso no livro A Gênese, A Nova Geração. Aí é um outro tópico para a gente conversar, quem sabe, num outro momento, numa outra oportunidade, sobre esse aspecto. Mas não há dúvida. Nós somos seres que estão retornando, que já vivenciaram essas culturas, foram para o mundo espiritual, aprimoraram-se e voltaram com novas ideias, com outros processos de desenvolvimento. Outro aqui, o Marcelo diz, meu pai falava o latim, etc. Mas vamos pensar hoje o seguinte, ensinar latim na escola hoje, para criança, com qual utilidade? Qual utilidade teria o latim hoje? Se não para estudar etimologia de palavras. Então, é isso que nós precisamos avaliar. Para a época tinha muita utilidade, porque utilizava-se a estrutura, a própria gramática portuguesa era muito próxima à própria gramática latina. Basta olhar as mudanças nas palavras, as revoluções ortográficas que nós tivemos, quantas palavras foram mudadas na ortografia, porque era uma ortografia muito próxima ao latim e depois foram se adequando à linguagem falada, porque a língua evolui. Então, são esses pontos que eu apenas estou usando para contextualização, não como análises, digamos, por assim dizer, objetivas. Contextualização. Contextualização. Só isso. Podemos até fazer outra contextualização. A geração, a minha geração, por exemplo, não sou lá tão velho assim, estou com meus 55 anos, mas eu sou de uma geração que tenho mais dificuldade de lidar com a informática. E, no entanto, sou muito mais maduro do que meu filho, do que minha filha. Mas eles lidam muito melhor com a informática do que eu. Então, a pergunta é, maturidade para quê? É esse o ponto. Para qual nível de desenvolvimento? É nesse sentido que eu estou colocando, que nós temos que olhar os prismas. E aqui é o contexto do século XIX. E segue a questão, então, num tópico que ele vai falar agora do aperfeiçoamento das raças. Os tópicos. Aí volto a frisar. Esse assunto, aperfeiçoamento das raças, tem muito a ver com o contexto da época. Volto a dizer, 1859, lançamento do livro Evolução das Espécies, Origem das Espécies, Evolução das Espécies, de Darwin. Kardec, na década de 60, escrevendo sobre isso, perguntando sobre isso. Então, está dentro do contexto, já que Darwin falava da evolução, da seleção natural, da adaptação do mais adaptável, por assim dizer. Então, é nesse contexto que as perguntas surgem. Então, aí nós vamos entender por que ele fez essas perguntas. Porque aos olhos de hoje, volto a dizer, são perguntas, seriam perguntas, seriam perguntas, muito simples. porque já desenvolvemos uma série de conhecimentos a partir disso, mas para a época não. Perguntas complexas. E dentro do contexto de uma revolução, revolução, na ideia da evolução, por assim dizer, orgânica, humana que seja, no lançamento do livro de Darwin. Então, aí que vem a pergunta. Ah, e olha a forma de circunscrição que Kardec coloca na pergunta. Ah, neste momento, raças humanas que evidentemente diminuem, chegará o momento em que terão desaparecido da Terra? E aqui, vamos fazer uma separação, uma diferenciação. Raça e etnia são coisas distintas. Nós todos somos da raça humana, Homo sapiens sapiens. agora existem etnias, etnias diversas, orientais, ocidentais, africanas, ou seja, são etnias, não são raças. A raça, nesse sentido aqui, trazido por Kardec, é a raça humana. Todos somos humanos, todos somos Homo sapiens sapiens. Essa é a ideia. Quando se faz, então, de raças, não está se referindo a etnias, não é o aspecto étnico, é o aspecto da própria estrutura do ser humano. Então, aqui, ele pergunta, ah, nesse momento, século XIX, raças humanas, que evidentemente diminuem, chegará o momento em que terão desaparecido? Eles dizem, os Espíritos, isso é verdade, é que outras tomaram o seu lugar, assim como outras um dia tomarão o lugar da vossa. Aqui, vejamos, é até interessante, eu sugiro uma leitura, é uma leitura, eu diria assim, uma leitura agradável, de um livro chamado, o livro se chama Sapiens, do Yuval, Yuval Harari, é interessante esse livro, é um livro bom de ser lido, que ele vai fazer uma análise dessas ideias da evolução, do Neandertal ao Homo Sapiens, então surgiu essa leitura, chama-se, o livro se chama Sapiens, foi um best-seller, Sapiens, do Yuval Harari, muito interessante essa obra, mas nós vamos seguir aqui, nós vamos voltar a esse assunto, à frente temos uma outra questão que nos remete a essa e nós voltaremos nela. Questão 689, os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados de seres primitivos? Veja a pergunta, bem darwinista, bem dentro do contexto darwinista que corria a época, volto, vou insistir muito nisso, que nós precisamos olhar essas questões com os olhares do século XIX, da segunda metade, depois do lançamento do livro Origem das Espécies ou Evolução das Espécies de Darwin, é nesse contexto, então veja, os homens atuais, as pessoas atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? E aqui a resposta, essa resposta ela vai além do aspecto material, então eles vão dizer, são os mesmos espíritos que voltaram para aperfeiçoarem novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição, então aqui, veja como os espíritos saem do contexto então material, saem do contexto darwinista e vão para um contexto espiritual, como que falando de uma evolução espiritual, e aí dizem, não, não, são os mesmos espíritos, então isso quer dizer, e é muito importante isso, que independentemente de corpos, os espíritos somos nós, somos os mesmos, mas o motivo pelo qual não se teve, não se tem espaço para nenhuma ideia de racista, não existe espaço para isso, porque somos seres espirituais, não há melhor ou pior em estrutura material, somos seres espirituais, pode haver melhor ou pior uma estrutura moral, mas não no aspecto material, no aspecto corpóreo, então os espíritos tragiversam, por assim dizer, nessa resposta, chamando a atenção para o aspecto espiritual, então pergunta-se Kardec, pergunta Kardec, os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados de seres primitivos? E eles respondem, são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição, aí eles seguem, assim, a atual raça humana que pelo seu crescimento tende a invadir toda a terra e substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de decréscimo e desaparição, será substituída por outras mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos do passado, isso nos leva ao livro A Caminho da Luz no capítulo 2 que Emmanuel fala justamente dessa evolução espiritual, então o foco da resposta é a evolução espiritual, os espíritos não se ocuparam com a questão material, ocuparam-se com a questão espiritual, então esse foi o foco da resposta e aí eu sugiro a leitura do capítulo 2 do livro A Caminho da Luz de Emmanuel, muito interessante essa leitura feita essa leitura, muito interessante esse contexto ou esse texto que Emmanuel nos traz nesse capítulo 2 justamente da gênese espiritual, da gênese corporal, da gênese espiritual, e depois da questão 690 e com ela nós voltamos à questão 688, pergunta-se, do ponto de vista puramente físico, puramente físico, veja que circunscrevem, Kardec circunscreve a pergunta, do ponto de vista puramente físico, puramente físico, os corpos atuais são de criação especial ou procedem de corpos primitivos por meio da reprodução? Aí reprodução, processo evolutivo, teoria darwinista, do ponto de vista puramente físico, Kardec deixou muito circunscrito, só do ponto de vista físico, porque do ponto de vista espiritual os espíritos já haviam respondido, e aí eles respondem, a origem das raças se perde na noite dos tempos, como que é dizer, olha, não dá pra você começar a buscar esse entendimento desde o início, porque isso se perde na poeira do tempo, na noite do tempo, como os espíritos utilizam, como que é dizer, não adianta ficarmos buscando certas origens que vão além, que estão fora do nosso raio de possibilidade de entendimento, é isso que eles estão dizendo, a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos, aqui do ponto de vista puramente físico, veja a pergunta, do ponto de vista puramente físico, não está se falando de evolução espiritual aqui, e aí eu volto à ideia da questão 688, que nós havíamos comentado já anterior, e volto à ideia do livro do Yuval, o Sapiens, porque ele desenvolve a teoria dele, a teoria analisando, que houve uma coincidência, uma simultaneidade, melhor dizendo, do convívio de raças diferentes, por exemplo, um Homo Sapiens ainda já desenvolvido com bolsões de neandertalismo, cromagnonismo, ou seja, o homem cromagno, o homem neandertal, pode ter vivido, pode ter convivido com o próprio Homo Sapiens, então, a ideia de Yuval, ou seja, ele trabalha, o Harad, ele trabalha com essa ideia, então volto a dizer, segundo o pensamento de Harad, que haveria uma convivência, e de certa forma os espíritos dizem assim, também porque eles dizem, do ponto de vista corporal, que elas puderam aliar-se entre si, para aliar-se entre si, precisaria de um convívio, e aí, então, haveria uma simultaneidade, não seria uma depois da outra, acabou uma, veio a outra, não, é um processo simultâneo, é um processo de evolução, puramente do ponto de vista físico, como está na pergunta, volto a isso, ponto de vista físico, e nós podemos observar a questão 79 do livro O Consolador, de Emmanuel, eu acho muito interessante, quando ali ele vai falar de o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino ominal, o reino celestial, nessa questão 79, e ali ele vai dizer, né, que no reino mineral, desenvolvemos a ideia da atração, desculpe-me, da atração, no reino vegetal, a ideia da sensibilidade, no reino animal, o instinto, no reino ominal, é uma criação emmanuelina, e também leodenina, no reino ominal, nós teríamos a razão, e no angelical, a divindade, a divinitude. Então, Emmanuel traça esse processo evolutivo, do reino mineral, atração, vegetal, sensibilidade, animal, instinto, ominal, razão, angelical, divindade. Como o que? Um processo evolutivo, espiritual, estagiando-nos, até a individualização, nos reinos mineral, vegetal e animal. A partir do reino ominal, não é um estágio, é uma própria existência. Sugiro, para entendermos melhor isso, a questão 607, do livro dos Espíritos. Não vamos analisar, é uma questão que fala do momento da passagem, do princípio inteligente, para ser individualizado. Então, sugiro a leitura, dessa questão 607, e proponho que ela seja associada à questão 114, à questão 23, e à questão 76, do livro dos Espíritos. Para a gente entender melhor, essa questão 690. Então, sugiro a leitura, questão, por ordem cronológica, então, 23, 76, 114, aproveitemos e lemos também, vamos ver também a 122, e a 607, principalmente a 607, para a gente entender esse momento da passagem, de princípio inteligente, para ser inteligente. É interessante, não vamos nos deter na análise dessas questões, mas sugiro, 607 principalmente, 23, 76, 114, e também a 122, mas, essas outras, interessante, para esse contexto aqui, e até mesmo, para entendermos por que Emmanuel desenvolve o raciocínio na questão 79, do livro, O Consolador. Então, é muito importante associarmos essas questões, para percebermos esse processo evolutivo, e aí também, o processo evolutivo espiritual. E eu acho interessante, lá na 607, quando fala do princípio inteligente, e fala desse período do mundo primitivo, os Espíritos escrevem assim, e o princípio inteligente que está longe de conhecer, longe de conhecer, como que, olha, isso aqui é muito, vocês estão muito distantes de entender o que é isso, e aí a gente vê tanta gente tentando explicar aquilo que os Espíritos disseram, que estamos longe de entender, mas, fica lá a leitura, para esse fim, está certo? Depois, ainda, na questão 691, ele pergunta, do ponto de vista, qual é? Do ponto de vista físico, mais uma vez, análises físicas, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas, ou seja, do ponto de vista físico, ele não quer saber do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, o que caracteriza a raça primitiva de uma raça não primitiva, de momentos corporais distintos, e eles dizem, o que caracteriza a raça primitiva? O desenvolvimento da força bruta à custa da força intelectual, do ponto de vista físico, nada a ver com questões espirituais, tá? Isso indo lá para o período, digamos, do Neandertalês, Cromagno, ou até antes disso mesmo, né? Do, 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 vamos ser mais, mais distantes, do, do Pitecantropos Erectus, que seja, né? Então, estamos referindo a esse período, nada a ver com as questões atuais. Então, o desenvolvimento da força bruta, as custas, ou melhor dizendo, a custa, da força intelectual. Agora, agora, quer dizer, atualmente, dá-se o contrário, o homem faz mais pela inteligência do que pela força física, e não obstante, faz cem vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Aqui ele faz essa distinção, então, hoje, na atualidade, o que prepondera? A inteligência sobre a força física. Inteligência sobre a força física. Para movimentar um objeto, não precisou mais de tanta gente empurrando, bastou desenvolver a alavanca, né? Como disse o físico da época, Dá-me uma alavanca e um ponto de apoio, me esqueci quem foi, dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo, né? Ou seja, não precisamos usar uma força física, a inteligência. Então, ele diz, olha, no primitivismo, força física, na atualidade, inteligência sobrepõe a física, na época, força física sobrepõe a inteligência. é esse o ponto, né? E depois segue, né? Na questão 692, o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais, veja como é que ele fala, raça animal, raça vegetal, raça humana, então, então veja, humana, não é etnia, é um conjunto. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais, pela ciência, é contrário à lei natural? Ou seja, o aprimoramento, o melhoramento genético que seja, é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei natural, deixar que as coisas seguissem o seu curso normal? Mas aqui está se referindo a raças animais e vegetais. E aí ele diz, volta e diz, raça vegetal, espécie, não, aqui a ideia é reinos, né? Reino animal, reino vegetal, reino animal. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. O próprio homem é um instrumento de que Deus serve para atingir seus propósitos. Sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer essa perfeição é que corresponder aos demais. desígnios de Deus. Aqui, vamos avaliar, né? Quantos melhoramentos vegetais tivemos, não estou me referindo a mudanças genéticas da atualidade, estou me referindo a coisas naturais, simples, por assim dizer, uma enxertia, por exemplo, né? Quanto isso melhorou as qualidades, né? Alguns cruzamentos, nada de revolução genética, não é isso? Melhorou. Então diz que o homem, pela sua inteligência, ele pode colaborar nesse processo. Podemos dizer que é mais ou menos, temos aquela ideia que André Luiz nos traz de co-criadores, co-criadores em planos menores. E aqui eu chamo a atenção para a questão 36 do livro Consolador. e aí peço licença para fazer a leitura dessa questão 36, porque o livro Consolador foi escrito no início da década de 40, né? Ele foi lançado, a primeira edição do livro Consolador foi justamente em 1940. O Copyright foi em 1940. Então, vejamos que o Consolador também foi escrito dentro de um contexto. Ele foi escrito com dúvidas que as pessoas tinham nos anos 30, final dos anos 30. Para ser exato, a própria introdução do livro Consolador diz que foi em 1939 que eles tiveram a ideia de fazer uma sequência de perguntas a Emmanuel. Então, vejam, são dúvidas, são assuntos, são circunstâncias da década de 30, década de 40, mais precisamente década de 30, que foram trazidas essas questões para Emmanuel responder. E nesse contexto da questão 692 do livro dos Espíritos, é a questão 36 do livro O Consolador, né? Que eu me permito, peço permissão, para fazer a leitura da própria questão inteira, né? Que fala mais ou menos dentro dessa ideia. E aí, a pergunta feita a Emmanuel foi a seguinte, pode a genética estatuir medidas que melhorem o ser humano, o homem, o ser humano? Questão 36 do livro Consolador, pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? E aí vejo a resposta do Espírito Emmanuel. Fisicamente falando, fisicamente falando, não espiritualmente falando, fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem, ou seja, a própria natureza vem melhorando as condições. Continuamente, veja, fisicamente falando, a própria natureza do orbe vem melhorando o homem, continuamente, nos seus processos de seleção natural. Ponto. Nesse sentido, a genética só poderá agir copiando a própria natureza, material. Olha que interessante. Nesse sentido, ou seja, do melhoramento físico, material, do ponto de vista material, a genética só poderá agir copiando a própria natureza material. Não é inventando. Copiando a própria natureza material. A própria revolução material. Se essa ciência, contudo, investigar os... Aí sim, ele coloca um elemento diferente. Se essa ciência, ou seja, a ciência, a genética física, se essa ciência, contudo, veja a conjunção adversativa, contudo, investigar os fatores espirituais, aderindo aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem. Veja que ele caminha para o aspecto moral. Como eu queria dizer? Deixa essa questão material por enquanto. Diz assim, então, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo, mesmo porque, de outro modo, poderia ser uma notável mentora de uma eugenia, uma grande escultura de formas celulares, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Transformar-se em títere. O que é títere? Títere é marionete, fantoche, marionete. Então, essa ciência pode acabar virando uma marionete nas mãos dos impiedosos, dos racistas, 1940. O que estava acontecendo nesse período, 1940? A Segunda Grande Guerra. O início da Segunda Grande Guerra, 1939. De 1939 a 1945. Então, no bojo, e o que nós tínhamos nesse período? O que nós tínhamos acontecendo ali, dentro daquele pensamento hitleriano? A eugenia. E aí Emmanuel chama a atenção para isso, justamente, para dizer que sem o aspecto espiritual, sem se considerar o homem espiritual, o ser espiritual, esses movimentos puramente materiais, puramente materiais, poderia caminhar para essa inescrupulosa, aspas, evolução científica. Inescrupulosa. Eu estou lendo o livro Consolador, está perguntando aqui a Grace, é a questão do Consolador, que eu estou trazendo para associar à questão 692 do Livro dos Espíritos. E chamando a atenção, mais uma vez, para contextos. Por isso que quando lemos aqui, estamos lendo o Consolador, precisamos lê-lo em que contexto? Contexto dos anos 39, dos anos 40. E é aqui nesse contexto que Emmanuel vai trazer isso, que se nós apartarmos o homem material do homem espiritual, nós podemos enveredar por caminhos perigosos e inescrupulosos, e que levaria a essas ideias abomináveis de racismos. Abomináveis. Porque não se olhou o homem espiritual. É isso que Emmanuel está colocando nessa questão 36 do Livro do Consolador, associando-a perfeitamente à questão 692 e 692-A, também, do Livro dos Espíritos. Depois, ele caminha, Kardec caminha para um outro conjunto, que são os obstáculos, a lei, obstáculos à reprodução. E, então, ele vai dizer, na questão 693, as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrárias à natureza? Vejamos que é uma pergunta genérica. E a resposta virá também de forma, um tanto, genérica. Então, vejamos o que ele aqui pergunta. As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei natural? E eles respondem, tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Pergunta genérica, resposta genérica. Mas aí, na questão seguinte, 693-A, faz-se um certo direcionamento para a pergunta. E aí, então, aqui nos pergunta-se aos Espíritos. considerando que travar, não, entravar a reprodução seria contrária à lei da natureza, eles perguntam, Kadek, então, pergunta, entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensivo impedindo essa reprodução? E aí vem a resposta. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Usar para o bem, não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve entravá-la desnecessariamente. Olha a forma de verbial, desnecessariamente. A ação inteligente do homem é um contrapeso instituído por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é ainda isso que distingue o homem dos animais, pois ele age com conhecimento de causa. Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, pois o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso das espécies animais e vegetais de que se alimentam. Aqui nada está falando da questão humana. animal e vegetal. Ponto. Então, o ponto focal aqui, usar para o bem esses conhecimentos e não se deve entravar desnecessariamente a forma adverbial. Então, respeitar, de certa forma, respeitar o próprio equilíbrio da natureza. A Marlene Rosa faz uma observação aqui, dizendo, na interpretação do contexto da obra é fundamental para o aprendiz da doutrina associar seu ensinamento à atualidade, pois as lições dos Espíritos são eternas. Compete a nós extrair sua essência. Perfeito. Em tudo. Perfeito. Eu volto a dizer, nós temos que sempre contextualizar em que época se fez a pergunta qual a base epistemológica para aquela pergunta. É uma questão epistemológica, ou seja, de origem de conhecimento, de base de conhecimento. Qual é a matriz de conhecimento que gerou aquele tipo de pergunta? Isso é contextualização. Então, nós temos que contextualizar, sim, porque senão podemos dizer, só a pergunta é descabida. Não, não é descabida. Dentro do contexto, dentro da matriz epistemológica, não são nenhuma das questões do livro dos Espíritos são descabidas. Nenhuma delas. Todas são cabíveis dentro da matriz epistemológica. E, como bem disse a doutora Marlene, cabe o desdobramento com os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do tempo. Ou seja, um novo conceito, melhor dizendo, um novo contexto pode ampliar o conceito. Então, é interessante esse aspecto. Agora, dos conceitos trazidos no livro dos Espíritos, nenhum foi, digamos que, contraditado. Não foi. Nenhum dos conceitos. Por que? Não foi contraditado um conceito qualquer que seja. Porque eles são verdadeiros, mas desdobrados, sim. Por que desdobrados? Porque novos conhecimentos surgiram. O próprio Kardec fez isso quando ele escreve. Se nós observarmos a revista Espírita, ele vai desdobrar muitas coisas que são respostas curtas do livro dos Espíritos. São ensaios teóricos, porque Kardec faz diversos ensaios teóricos no livro dos Espíritos. E também ele desdobra esses ensaios teóricos nas outras obras. Por que? Foram 13 anos de processo, por assim dizer, 12, 13 anos de processo codificativo. Então, nessa condição de processo de codificação, ele foi ampliando, utilizando novos conhecimentos e desenvolvendo ou reinterpretando algumas questões. Então, muito importante, sempre, não é só para análise do livro dos Espíritos, é para análise de qualquer texto. Para qualquer texto precisamos de contexto. Ou seja, em que contexto foi escrito, qual objeto foi tratado, com qual objetivo e, principalmente, qual a matriz epistemológica utilizada no raciocínio. Esse é um ponto fundamental. Aqui está até colocando a Grace, da mesma forma podemos interpretar as falas de Jesus. Jesus falava no contexto da época. Vejamos, as parábolas que ele utilizava eram dentro do contexto da época. Os elementos que ele utilizava, alquere, a lamparina, a candeia, candeia, alquere, medidas de trigo, medidas de fermento, eram o contexto da época. Pescaria, o contexto da época. Mas os ensinos podem ser trazidos e desdobrados tranquilamente. Vamos seguir. E aí, então, na questão 694, que se deve pensar dos costumes que tem por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade. Não precisaria nem de ler a resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem é material. Isso é para nós. O quanto ainda nós nos dizemos seres espirituais e vivemos como se fôssemos seres materiais. É muito interessante isso aqui. Quantas vezes nós afirmamos e reafirmamos que somos seres espirituais e quantas vezes no nosso comportamento é tipicamente de seres materiais. Quantas vezes. Então, é bom pensarmos nisso. Abrindo um parêntese, a Solange aqui me pergunta qual a tradução que eu uso. Eu estou usando essa edição, que é uma edição comemorativa do Livro dos Espíritos, que é a tradução do Evandro Noleto. Evandro Noleto, tradução da editora Feb. Então, eu gosto muito da tradução dele. Muito atualizada. Embora a tradução do Guion Ribeiro seja perfeita. Uma estrutura linguística gramatical perfeita. Feita nos anos 20. Do século XX. Então, uma construção, digamos, um português castiço, por assim dizer. Muito bem estruturado. Muito bem culto para a época. Ele usa, inclusive, mesóclases constantemente. Coisa que não se usa muito hoje. Embora altamente culta. Então, a do Guion Ribeiro é perfeita. Temos traduções do Herculano Pires, perfeita. Tradução do Salvador Gentili, perfeita. Belíssimas traduções. Citando algumas só. E essa que eu estou usando é do Evandro Noleto. Por dois motivos. No caso, esse livro. Por dois motivos. Um deles é a própria tradução. A diagramação também. E essa diagramação é o segundo motivo. Para mim, por exemplo, que gosto de ler livros agora com letras maiores. Porque as vistas já não conseguem ler aquelas letras pequenininhas. Então, essa tradução me ajuda também, porque são letras maiores. E eu gosto muito de escrever no livro. Gosto muito de escrever. Então, o que acontece? Ele tem bons espaços para escrever. para fazer as referências, para fazer comentários. Então, eu gostei muito da edição por esses motivos. Pela tradução. Pelo fato dele colocar aqui pós-fáceos que Kardec só colocou na Revista Espírita. Então, nessa tradução comemorativa, Evandro Noleto traz alguns pós-fáceos que Kardec escreve das outras edições e que estão na Revista Espírita. Então, ele traz para aqui numa forma de nota. Então, eu acho muito interessante. E uso também pelo aspecto do tamanho da letra e pelos espaços para eu poder escrever entre as perguntas. Não sei se deu para responder, Solange. Marina Altran, que a Marina é minha sobrinha, minha querida sobrinha. Ela brinca aqui. Eu achava que o senhor ainda fosse jovem, tio. É, eu também achava, Marina, que eu era jovem. Mas eu comecei a perceber por alguns sinais físicos aqui que essa juventude está só no ideal, só no aspecto espiritual. Porque na visão já está dizendo que eu não estou muito prático para leitura. mas vamos para frente. E agora, um outro tópico que, mais uma vez, pelo tempo que falta para o Instagram, eu vou ter que fazer o quê? Sair do Instagram, voltar para o Instagram novamente para seguir com a live, para que a gente tenha um tempinho, que nós vamos trabalhar o tópico casamento e celibato e a poligamia. Eu queria fechar esse assunto da lei de reprodução tudo hoje para o nosso próximo encontro para o nosso próximo encontro nós desenvolvemos um outro assunto. Então, vou fazer como eu fiz da outra vez, o pessoal do Instagram. Eu vou sair agora do Instagram e vou entrar novamente no Instagram para a gente continuar esse assunto a partir da questão 695, que é casamento e celibato. porque o Instagram com 60 minutos ele encerra e eu estou com 56 minutos. Então, para não ter que parar no meio de uma análise, então, vou fazer agora. Eu vou pedir licença, eu vou sair, encerrar a transmissão do Instagram e vou fazê-la e vou entrar novamente para a gente continuar para seguir com esse assunto aqui do casamento e celibato. Certo? É rapidinho. Só aguardando retornar. Retornamos, então, já no Instagram. Novamente, já chegamos aqui no Instagram. É só dar o tempinho das pessoas irem se recolocando, se reconectando, para a gente continuar o assunto. O anterior, já deixei salvo lá nas lives. Então, vai ficar lá no story, a primeira parte e vamos agora para a segunda parte do nosso estudo, da sequência do nosso estudo, agora falando, então, a partir da questão 695, casamento e celibato. Então, vamos seguir. Então, já analisamos essa questão 694, falando, e chamando a atenção por esse aspecto da nossa predominância, da natureza material sobre a espiritual, que devemos não fazer o contrário, que a natureza espiritual predomine, que a natureza espiritual se fixe, e que, de fato, sejamos espíritos em experiências terrestres, ou seja, nunca deixando fora, nunca deixando de lado o aspecto da espiritual, o aspecto da espiritualização que nós precisamos desenvolver. Somos seres espirituais em experiências materiais, e não seres materiais fazendo conjecturas espirituais. Não, somos seres espirituais em experiência material. Então, vamos à questão 695, eu creio que a gente encerra isso aqui em 10, 15 minutos. Casamento e celibato. Aqui Kardec faz a pergunta 695. O casamento, isto é, união permanente entre dois seres, é contrário à lei da natureza? Vejamos que aqui ele trabalha a ideia de casamento no contexto da lei de reprodução, não é no contexto sociológico, também no contexto, é dentro do contexto. Mais uma vez, precisamos entender o contexto, precisamos estar analisando com os olhos contextualizados. E os olhos contextualizados aqui é lei da reprodução. Então, quando ele vai tratar o casamento, ele não traz pelo aspecto sociológico, mas pelo aspecto natural, da natureza. Então, eu pergunto, o casamento, isto é, a união permanente entre dois seres, é contrária à lei da natureza? E os Espíritos respondem, é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso na marcha da humanidade. E aqui é interessante, porque ele trabalha a ideia união permanente. Não no sentido de indissolubilidade do casamento, porque ele vai tratar isso na questão 697. Aqui a ideia de união. União. O que é isso? Kardec traz, então, a ideia do casamento para uma união. E se é união, é uma liberdade de propósitos. Ou seja, dois seres que se consorciam por vontade. é um ato de voluntariado, ou seja, de voluntariedade, melhor dizendo. É um ato de voluntariedade. É voluntário, a pessoa assim o quer. Por as para unirem. Unirem. Não é algo simplesmente com a conotação animal, no sentido de perpetuação da espécie. Não somente, também. Mas por isso que eles dizem que é um progresso, é um progresso na marcha da sociedade. E precisamos analisar essa questão de 695 já com a 696. Quando se pergunta qual seria para a sociedade o efeito da abolição do casamento. E eles respondem um retorno à vida animal. O que é retorno à vida animal? A vida de impulsos primitivos, de impulsos de perpetuação, pura e simplesmente. Impulsos sexuais, ou seja, impulsos apenas para perpetuação. E o casamento não é só isso. além de ser também para esse aspecto, ter esse aspecto, não é ser para, desculpe-me, ter esse aspecto, não quer dizer que casamento é só para reprodução, ter esse aspecto reprodutivo, e fruto da escolha, fruto da vontade, fruto que leva a uma união, abolir isso, e aí não vem o rito, não vem o aspecto sociológico, abolir essa união, seria retrogradar no aspecto comportamental, seria o retorno à vida animal. O que é a ideia da vida animal? Junções, pura e simplesmente instintivas, sem o sentimento, sem o elemento, o amálgama principal da estrutura conjugal, que é o sentimento. Do sentimento afim, a respeitabilidade, a convivência, aí sim, a procriação, esses aspectos. É isso, então, que se chama a atenção. O casamento não como uma instituição, mas como algo do progresso na marcha da humanidade, de pessoas se unirem por afinidades sentimentais, pelo sentimento, pela amorosidade, e não simplesmente pelo instinto de perpetuação da espécie, não somente. É nesse sentido que se traz essa ideia. E aí nós podemos avaliar, não é regra, óbvio, não é regra, mas em condições naturais, as pessoas primeiro se conhecem, se enamoram, se casam, convivem a dois e depois têm filhos. Numa ordem, puxa, por assim dizer, natural. Não quer dizer normal, não normal, natural. Pra eu me unir a alguém, pra que haja a similitude de sentimentos, eu preciso, ou a reciprocidade de sentimentos, eu preciso primeiro conhecer a pessoa. Então, em condições, digamos, naturais, conhece-se, ela enamora-se, casa-se, tem filhos. Embora a ordem usual muitas vezes muda isso. Tem filho, casa, namora-se, der tempo, se conhece. Esse é um grande problema. É preciso primeiro conhecer. É preciso perceber que nessa estrutura de casamento são dois seres diferentes. Por que diferentes? Cada um tem uma característica diferente. São dois seres que vêm de famílias diferentes, com hábitos diferentes e vão se unir para uma nova família. Vejam. Para uma nova família. É muito mais profunda a ideia. São famílias nucleares das quais saímos e criamos uma outra família que será nuclear para outros. Então, é importante nós observarmos esse aspecto de ser algo natural. Então, vejamos, é preciso uma maturidade para isso. Porque são duas pessoas diferentes que se consorciarão, mas não formarão uma só. Continuarão sendo duas. Duas consciências distintas, mas harmonizadas. No mesmo propósito. Ou com o mesmo propósito. Então, eu digo que o casamento institucional é um contrato, mas um contrato de sessão. O que eu quero dizer com isso? Individualmente, os cônjuges cedem para que ganhem coletivamente. Aquele casamento em que as pessoas entram para ganhar individualmente será fadado ao insucesso. Agora, quando entendem que há uma doação individual para uma harmonia coletiva, aí sim há um ganho. E para isso precisa ter maturidade. Por isso, então, é que o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Porque é fruto, em tese, de uma maturidade. Uma maturidade existencial, uma maturidade espiritual. É esse aspecto, é esse ponto. e por isso, abolir esse momento de maturidade e união seria um retorno à vida animal. Volto a dizer, não tem nenhuma referência aqui à instituição, casamento no sentido civil ou no sentido religioso que se dê a essa palavra. Mas ao casamento no sentido de união consciente, união por maturidade das pessoas. ou entre pessoas. Porque aqui, união permanente entre dois seres, entre pessoas. Um outro aspecto que precisamos avaliar, então, se são dois seres diferentes que se consorciam, vejam, consórcio, dividir, estar junto, essas pessoas vão ter que ceder individualmente para que ganhem coletivamente. Então, vejamos, coisas simples. O marido só dorme na escuridão total. A mulher, para dormir, tem que ter uma penumbrazinha, tem que ter uma luzinha em algum lugar. Ou o contrário. O marido só dorme assistindo televisão. A mulher detesta barulho para dormir. Ou o contrário. O marido só dorme com um viralzinho. A mulher, para dormir, precisa de dois cobertores. Ou o contrário. O marido adora enfiar o pão no café e a mulher olha e detesta aquela cena. são coisas diferentes. Vão ter que se harmonizar. Coisa simples. Então, por exemplo, o marido adora assistir televisão, a mulher não gosta da claridade. Põe um tampão de olhos, vai dormir, o marido põe um fone de ouvido e não tem barulho da televisão. O marido só dorme com viral e a esposa só com cobertores. Descubra um bom edredom, que aí vai dar certo para os dois. E o marido vai continuar enfiando o pão no café, mas de costa para a esposa e ela não vai estar vendo. Pronto. Harmoniza. Coisa simples. Agora, e as coisas mais complexas? E a harmonização de conceitos? E a harmonização de maneiras interpretativas? De formas interpretativas para o mesmo fato? já que somos seres idiosincráticos? Reagimos de maneira diferente ao mesmo estímulo? Então, precisamos pensar nesses pontos. Por isso eu digo que é um contrato de sessão. Sessão no sentido individual. Cada um cede de si mesmo e os dois e a família ganha ou ganham coletivamente. É esse ponto que é a ideia de progresso. Não é o lado cerimonial, não é o lado civil ou religioso da instituição casamento. Mas o casamento como fato, como ato advindo de maturidade. Por isso, um progresso na marcha da humanidade. Aqui teve alguém que colocou a questão da homoafetividade. Eu posso até abordar isso num outro momento. Podemos fazer um estudo só para esse fim. Com todo prazer, faço. não aqui nesse contexto, porque o nosso contexto aqui é o estudo dessas questões, então senão a gente acaba estendendo muito o assunto. Mas podemos sim, em outro momento, marcar uma reunião, por assim dizer, só para falarmos da ideia da sexualidade. Sem problema nenhum, faria isso com todo prazer, com toda alegria, calçado esse estudo no Livro dos Espíritos, nas obras de André Luiz, nas obras de Emmanuel, tranquilamente. mas aqui nesse contexto eu deixo para abordar isso em uma outra situação. No outro momento. Muito interessante o assunto e acho interessante. Vou até fazer aqui um breve, só uma observação que Emmanuel faz, por exemplo, no livro Vida e Sexo. Veja o que Emmanuel fala com relação a essa ideia da união, do casamento. esta união reflete as leis divinas que permitem ser já dado um esposo para uma esposa, um companheiro para uma companheira, um coração para outro coração e vice-versa. Coração para outro coração. Veja que Emmanuel é esperto, ele é muito sabido, ele é muito sábio, melhor dizendo. Já deixou claro, esposo para esposa, companheiro para companheira, coração para coração. Casamento institucional, união estável e união entre pessoas, independentemente das questões de sexo. veja, esposo para esposa, casamento, companheiro para companheiro, união estável, coração para o coração, afetividade. Perfeita a resposta de a forma que Emmanuel traz no livro Vida e Sexo. Depois ele diz, imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano. E é por isso mesmo que não se deve haver desconsiderações entre si. E ainda no capítulo 7 do livro Vida e Sexo, ele diz, Não existem no mundo conjunções afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes dos princípios kármicos, nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Veja só que interessante. Esposadas em comum. Eu vou entrar nos detalhes, depois um dia, em outro momento, nós podemos fazer só esse estudo. Mas eu adoro essa forma emmanoelina de trazer as ideias. Um coração para outro coração. afetividade. Coloquemos isso em voga. Afetividade. Isso liga as pessoas. As pessoas. Os seres. Afetividade. Não interessa se homoafetividade, heteroafetividade. Afetividade. É o ponto que precisamos observar. Afetividade. Irrespeito. Irrespeito. Mútuo. Questão 697. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? E eles respondem. É uma lei humana. Muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então aqui veja a pergunta. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou é somente na lei humana? Indissolubilidade. Eles dizem é uma lei humana. Muito contrária à lei da natureza. Isso nos leva ao capítulo 19 do Evangelho de Mateus que trata daquele momento em que Jesus está conversando e é questionado sobre a carta de divórcio estabelecida por Moisés. Salvo engano é o versículo 3 do versículo 3 à frente. Salvo engano. É uma checada no capítulo 19. Mas como eu sempre falo se não for o versículo 3 leia o capítulo inteiro. Mas eu acho que é o capítulo 19 versículo 3 do Evangelho de Mateus em que pergunta-se a Jesus mas por que Moisés estabeleceu que poderia ser dada a carta de divórcio? E ele respondeu por causa da dureza dos vossos corações. Porque uma união precisa ser pensada em termos de motivos. E aí eu faço uma pergunta e vou respondê-la mas vejam quanto tempo dura um casamento? É uma pergunta. Quanto tempo dura um casamento? Nós podemos responder quanto tempo durar o motivo que levou ao casamento? Porque quando as pessoas se separam é preciso observar muito qual o motivo que levou as pessoas a se unirem. Porque quando acaba-se o motivo da união termina-se a união. Então muitos quando observam a separação o divórcio o término do casamento olham o motivo lá para o término mas esquecem de olhar o motivo da união. Então quando nós perguntamos quanto tempo dura um casamento e respondemos quanto tempo durar o motivo da união nos leva a pergunta por que nós nos casamos? Por amor? Ótimo! Exatamente! Por amor! Só por amor? Há pessoas que se casam por interesse financeiro? É uma pergunta? Creio que há. Há pessoas que se casam por carência? Há pessoas que se casam por fuga? Há pessoas que se casam por amor? Sim. Então quanto tempo durar o motivo? Vejemos casou-se por interesse financeiro então logo fique rico não vai continuar casado porque o motivo era enriquecer era ter ganho financeiro se teve pra que continuar casado? Casou-se por carência suprida a carência continuar casado? Não vai? Casou-se por fuga não aguento a pressão da minha família fugiu casou-se por fuga fuga emocional fuga psicológica tão logo se ajuste acabou o motivo do casamento casou-se por paixão beleza física casou-se porque era a pessoa mais linda do mundo e a beleza física com o tempo cede espaço então no meu caso na juventude era de um jeito hoje sou de outro jeito então a beleza física cede espaço se bem que eu não estive lá na juventude também não mas cede espaço então quando acabar a paixão acaba o casamento casou-se por amor quando acabar o amor acaba o casamento o detalhe é que o amor não acaba o amor no sentido estrito da palavra não confundido com paixão não confundido com beleza física não confundido com estímulos sexuais porque muitos se casam por química sexual eles dizem assim não, nós temos uma química perfeita se casam pela química só que a química na química nós temos muitas reações químicas e pode acontecer de umas reações químicas acabar com a química e as pessoas se desfazem na estrutura do casamento então por isso aqui a questão toma uma força muito grande na resposta de Jesus dizendo pela dureza dos vossos corações lá do capítulo 19 de Mateus e também Kardec trabalhando esse assunto no capítulo 22 do evangelho segundo espiritismo no item 5 quando ele fala que o divórcio é uma lei humana que veio separar de direito que já estava separado de fato olha que força essa frase olha que força o divórcio é uma lei humana que veio separar de direito o que estava separado de fato ou seja as pessoas estavam perto uma das outras mas não juntas já havia uma separação de fato a indiferença se mostrava presente e o divórcio veio como uma lei humana para separar de direito o que já estava separado de fato perfeição então é isso que está aqui e não porque casamento não é uma não é uma uma prisão um grilhão como dizia Calil Gibran há que se respeitar claramente as individualidades embora vejamos lá no gênesis bíblico deixará o homem o seu pai e sua mãe iniciar a mulher e tornar a senhora os dois uma só carne não é uma só consciência formam um casal duas pessoas um casal duas pessoas duas consciências e nesse sentido Calil Gibran foi muito preciso nos seus poemas no livro o profeta pergunta-se a ele fala-nos do casamento interessante e ele diz assim maridos amai vossas esposas esposas amai vossos maridos mas não façais do amor um grilhão amai-vos um ao outro diz ele amai-vos um ao outro mas não façais do amor um grilhão dai de comer um ao outro da mesma comida mas não comais o mesmo pedaço dai de beber um ao outro da mesma bebida mas não bebais na mesma taça sede vós como são as cordas da lira que são separadas mas vibram juntas numa perfeita harmonia vejam que precisão de Calil Gibran para mostrar a ideia da harmonia a soma dos desiguais mantendo a desigualdade mas voltadas as desigualdades para um fim único harmonia vejam não façais do amor um grilhão dai de comer um ao outro do mesmo pão mas não comais o mesmo pedaço dai de beber um ao outro da mesma bebida mas não bebais na mesma taça sede vós como são as cordas da lira que são separadas mas vibram juntas numa perfeita harmonia essa é a ideia contida então nesse conjunto do casamento depois eles trabalham a ideia do celibato daqueles que optam em não se casar perfeito pergunta-se o celibato voluntário é um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus no sentido genérico da pergunta ou no sentido genérico da resposta não porque os que assim vivem por egoísmo mais eles circunscrevem por egoísmo desagradam a Deus e aí a questão seguinte vem explicar melhor então diz o celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade e eles respondem isso é muito diferente eu disse o espírito eu disse por egoísmo todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem quanto maior o sacrifício tanto maior o mérito então o celibato é bem visto sim se não for um exercício de egoísmo o que é o exercício de egoísmo celibato não aguenta outra pessoa dividir espaço com outra pessoa não é meu forte eu não quero isso isso é egoísmo agora por entender que a vida celibatária permite um serviço maior mais amplo às pessoas de dedicação ótimo mas tudo é uma questão pessoal então que cada um decida por si há aqueles que sentem-se bem assim outros não isso é que os espíritos de certa forma vão trabalhar e por fim eles trabalham a poligamia poligamia que volta a dizer contexto da época contexto da época então ele diz sobre a poligamia a igualdade numérica aproximada entre os séculos é um indício de proporção em que eles devem se unir sim pois tudo na natureza tem um fim volta a dizer essa pergunta aqui no contexto do século XIX contexto do século XIX dentro daquela lógica da vinista e aí eles põem a questão seguinte qual das duas a poligamia ou a monogamia mais conforme a lei da natureza essa pergunta não chama atenção qual das duas a poligamia ou a monogamia seria mais próxima mais estaria conectada com as leis da natureza a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social abolição da poligamia o casamento segundo as vistas de Deus aqui entenda segundo a lei natural deve fundar-se na afeição dos seres que se unem na poligamia não há afeição real mas apenas sensualidade exatamente veja o casamento segundo as vistas da lei natural as vistas de Deus deve fundar-se na afeição dos seres que se unem na poligamia não há afeição real apenas sensualidade não há dúvida não há o que aprofundar nesse tópico é a ideia bom e aqui encerramos então essa parte essa parte do livro dos espíritos até teve uma pergunta aqui da deixa eu ver da Silvana ela disse nessa tradução está escrito celibato voluntário sim sim a questão 699 é o celibato voluntário ou seja por opção não é que proibiu-se de se casar por opção bom então nós encerramos aqui esse estudo essa parte do livro dos espíritos da lei de reprodução nós vamos o próximo estudo a lei de conservação e deixa deixa eu só pegar a minha agendinha aqui para dar uma olhada se durante a semana próxima agora a gente consegue fazer alguma live aqui em função da da agenda talvez na terça-feira a gente possa fazer a continuidade desse assunto eu vou avaliar ainda porque aqui eu tenho que ver a questão da agenda mas vou avaliar e nós vamos então verificar e eu aviso depois o posto dizendo que dia nós nos reencontraremos se vocês quiserem encontrarmos novamente para continuarmos agora estudando a lei de conservação que seria a outra lei moral para ser estudada tá certo muito obrigado a vocês um bom domingo a todos a todas vocês a todos vocês muito obrigado mesmo de coração por estar aqui conosco por ter essa paciência Deus lhes pague Deus lhes pague pelo carinho Deus lhes pague pelas mensagens e que possamos se for possível nos encontrar novamente ao longo da semana para fazer a sequência do nosso estudo bom dia para todo mundo bom domingo para todo mundo